Música Este mês faz um ano que têm convidado as individualidades para fazerem aqui uma animação na PT Blue Station de qual eu fiquei muito contente de ter sido escolhida e convidada para fazer a programação deste mês que vai agora terminar. Eu este mês dediquei e juntamente com eles fizemos a programação dedicada ao rock'n'roll. No dia 2 a programação fica aqui com uma conversa comigo que foi desafiada aqui pelos companheiros da agência. O que interessa é não desistir e continuar sempre e quero saber se é isso que te move. Se é isso que te faz, estar sempre ao frente das coisas do futuro. Conheces sempre as bandas de frente, estás sempre em cima dela. Acima de tudo o rock'n'roll é a minha paixão. Não só ouvir, como descobrir bandas, como ir assistir a concertos ao vivo e principalmente também tocar. Mas isso não consigo parar com isso. O meu nome é Marcos Joel. A Ana Sampaio, do Pontijo, tem aqui uma pergunta que eu acho que é interessante. Pergunta, como é que os chutos se sentem quando há pessoas que fazem 300 ou 400 quilómetros de propósito para nos irem ver? O que é que vocês sentem ao fim destes anos todos? Os chutos e bota-pés, e eu costumo dizer isso em cima do palco, têm aquilo que todas as bandas do mundo gostavam de ter. É realmente fãs. E pessoas que fazem sacrifícios para nos irem tocar. É realmente incrível. Muitos diferentes, buscar essa inspiração. Essa pergunta é boa. Vou acima de tudo buscar inspiração à vida. Muitos diferentes, buscar essa inspiração à vida.